O próximo convite é uma conversa de desqualificação, a primeira matrícia da linha, Fergus! A primeira matrícia da linha, a primeira matrícia da linha, Brian O'Reilly! A primeira matrícia da linha, Luz, 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 Luz 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 Um, dois, três, dois, três. Um, dois, três, dois, três. Um, 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 dois, três. Boa noite. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. 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 Um, dois, um, dois.